E aí meus amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de react aqui no canal Então já vai deixando o like que é muito importante E é novo, já se inscreva e ativa o sininho da notificação que isso é muito importante, beleza? Seguinte, mais uma vez aqui eu estou com os vídeos de react, só que agora é de Pokémon E, mano, é uma animação muito doida de Pokémon, se liga só, vamos lá, solta o play, ó Tá, a música é legal Aí se liga É, é tudo chinês, é tudo, ó, tudo da China Eye Para a Gui Show Ó, cadê, quer ver? Um Diglet, beleza Digletzão, normal Não estou entendendo nada, mas enfim Só vamos assistir Nossa Parece um feijãozinho Ah, o Digletzão O Digletz Fazer feijão de Digletz, mano E o Digletz morrendo Beleza E agora? Tá a Shikorita Ah, comida para a Shikorita Legal Legal não, mano Arrancou a cabecinha da bichinha, mano Vamos fazer com vegetais isso agora Nossa, mano Vai fazer uma salada? Sunnaquill O que a gente vai fazer com Sunnaquill? Ah, não, mano Olha a cara do Slowpunk, véi Que merda, mano Olha isso Então, os Digletzão são o que? São umas batatas? São uns feijão? O que que eles são? Olha lá Colocou o bagulho da Shikorita lá junto Mano, muita brisa, véi Nossa senhora, véi Tem outra animação aqui Que a animação é de Pokémon A Pokémon no Among Us Vamos dar uma olhada Ih, o Digletz morreu Quem matou o Digletz? O Shikorita, um Arran e um Tartip Você não conseguiu colocar para português? Só para entender? Olha, legenda Traduzir porque eu não sou visualizado aqui em... Em japonês, não Cadê? Português, português, português Vamos ver A gente vai conseguir entender Shikorita Atenção, acho que encontrei um impostor Oh, não é Quem é o impostor? Voltou Espera, ué Atenção, acho que encontrei um impostor Oh, não é Oh, não é Quem se importa? Nossa, mano Que grosso Nossa, é a cara do... Do... Do Arran Shikorita não era o impostor Shikorita não era o impostor Mas ninguém liga para isso Nossa, que maldade, mano Tá um Squirtle tranquilamente Andando pela... Nossa, super efetivo A elétrica... Ah, não Coitado, não consigo fazer nem a missão da elétrica Pokémon não teve... Não deve tocar no fio Eita Sua mão no positivo para interromper o... Ah, não colocaram o Metapod e um Kahuna Que não consegue colocar a mão no bagulho Um Kakuna, na verdade Nossa, que maldade, véi Sem mãos Cadê? Eita Será que eu tô aqui... Tô aqui tem maro, não é? Alguma coisinha? Ih, tem um impostor O Squirtle Ah, ele vai morrer Ah, eu achei que ele ia ajudar o Pokémon só ia morrer Eita, um Gengar Caraca, usou um Shadow Ball Magnemite resistente Magnemite suportou o golpe Ih, caramba, ferrou Muito louco, mano Ah, o Gengar era o... Era o impostor Junto com o Togedemaro Mano, muito legal, véi O que é isso aqui? Batalha Pokémon? Professor Carvalho Então, bota uma batalha Pokémon Ah, não Isso aqui não é legal, não Quero ver Tem mais de Among Us? Vamos ver aqui no canal do Drunk O... Ok Não, acho que não tem mais Acho que o único que tinha de Among Us era isso aqui E esse aqui? O que é isso? Vamos dar uma olhada Então, um Diglete... Não Diglete não, o Dito! O que ele tá falando? Deixa eu entender que ele deve tá falando alguma coisa Não sei o que é isso Esse é o Metamon, um Pokémon que é de transformação Ele muda a composição celular do corpo por si mesmo E se transforma em outro Pokémon Certo, um Diglete Certo, um Diglete Certo, um Diglete Violentamente possível Tá Esse é Yadon Ah, então É... No... Quando é no japonês Os nomes dos Pokémon são diferentes Mas eu dou o Poki Seu Pokémon tá muito lento Seu rosto é sempre em branco Tá sempre em branco Tá aqui que vai Mesmo quando atacado É o suficiente para sentir a dor atrás do guarda Pessoalmente Em pesco usando a cauda Disse que o rabo doce não tem efeito Mas um sentimento desconhecido de felicidade Mano, que loucura, véi Cada animação doida E esse canal aqui Ele faz bastante animações de... É... De questão a Pokémon Então quem curte É bem massa de assistir Deixa eu ver Tem alguma coisa de Among Us Não tem não Tem isso aqui, ó Que que é isso? Ai, anúncio Tem aquele Pokémon Lula Geodude É um Odish, mano Nossa, eu achei aquele Pokémon Lula É um Sniv Esse é um Sniv Não, é a evolução do Sniv É C-Vine Eu não sou isso, sim Blastoise Eu acho que o que tem a ver Ah, tá me zoando, mano Um Voltorb Ou uma Pokébola Ou algum Pokémon Sei lá Girado Pokémon Sei lá Virado Hum Deitado Ah, um Rollout Droga, mano Caraca, que doido Não acerto nenhum, mano Não é um Warbork Não é um Warbork Não é, não é Ai, meu Deus Que que é isso, velho Não é um Warbork Parece um Warbork Mas não vai ser Quer ver? Não faço ideia Aquele Pokémon Sol Quer ver? Que que é isso aqui? É tudo pra enganar, mano Tudo pra enganar, velho Tá, esse aqui eu sei que Pokémon Quem é Mas não é ele Porque não fala real É um Entendi Um Piplup Era pra ser um Piplup Opa Um Pikachu Era pra ser um Piplup Um Ashoat Beleza Entendi Uma trollagem Essas paradas aqui Tá vendo? Era pra ser o coisinho O Sniv Acertei O Voltorb Também acertei Que é que eu Que eu coisei Né, Warbork Esse da lua também É Eu conheço Só pela sombrinha Esse daqui também Piplup Exatamente, mano Mano Velho, da hora Velho Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem assistir mais vídeos desses aqui Vocês podem assistir aqui no canal dele Drun Ok, né Professor Drunk Né, é isso mesmo Enfim Gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Deixa o like É novo aqui no canal Já se inscreva E ativa a sinodificação Beleza? Bom, é isso Um grande abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau